Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 361 por 4. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 361 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 3 é menor que 4 ainda não dá, pego mais um algarismo e forma-se 36. Como ele é maior que 4, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 36 sem passar? Professor, pode dar igual a 36? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 4 é 36, eu escrevo bem aqui e realizo então uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é muito fácil porque 36 menos 36 é 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 bem aí. Beleza, ficamos então com 0,1. O 0 à esquerda pode ser ignorado, vou pensar apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 1 sem passar? 1 vezes 4 é 4 que já passa de 1. Então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 4 é 0, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Naturalmente, 1 menos 0 é ainda 1. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que na divisão de 361 por 4, o quociente inteiro é 90 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 90 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 361 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 90 livros e há uma sobra de 1 livro. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido realizada corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Lembrando, o resto sempre é menor que o divisor e maior ou igual a zero. Neste caso, o resto vale 1. Falando um pouco sobre divisibilidade, como o resto foi diferente de zero, dizemos que 361 não é divisível por 4. Ou de maneira equivalente, 361 não é um múltiplo de 4. Se você quiser continuar com a divisão, é muito simples. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 10 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 3 vezes 4 é 12, que passa de 10. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 4 é apenas 8. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é 8. Eu escrevo bem aqui. E realizo, então, uma subtração. 10 menos 8 é igual a 2. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Pode dar igual a 20, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Naturalmente, 20 menos 20 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar e como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 361 por 4 é 90,25. Para fazer referência ao quociente exato de uma divisão, podemos escrever essa divisão na forma de fração. Assim, 361 sobre 4 é igual a 90,25. Ei, Siri, quanto é 361 dividido por 4? 361 dividido por 4 é 90,25. Obrigado. Não há de quê. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realize a divisão de 4.357 por 15. Qual é o quociente inteiro e o resto nessa divisão? Qual é uma boa aproximação para o quociente exato dessa divisão? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri